Evangelho segundo São João, capítulo 17 Oração sacerdotal Jesus ora ao Pai em favor de si mesmo Jesus afirmou essas coisas e depois, levantando os olhos ao céu, disse Pai, é chegada a hora Glorifica teu Filho para que teu Filho glorifique a ti E para que pelo poder que lhe conferiste sobre toda criatura Ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe entregaste Ora, a vida eterna consiste em que conheçam a ti Um só Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que enviaste Eu te glorifiquei a terra Terminei a obra que me deste para fazer Agora, pois, Pai, glorifica-me junto de ti Concedendo-me a glória que tive junto de ti Antes que o mundo fosse criado Roga pelos discípulos Manifestei o teu nome aos homens Que do mundo me deste Eram teus E deste-mos E guardaram a tua palavra Agora, agora, eles reconheceram que todas as coisas que me deste procedem de ti Porque eu lhes transmiti as palavras como tu me confiaste E eles as receberam e reconheceram verdadeiramente que saí de ti E creram que tu me enviaste Por eles é que eu rogo Não rogo pelo mundo Mas por aqueles que me deste Porque são teus Tudo o que é meu é teu E tudo o que é teu é meu Neles sou glorificado Já não estou no mundo Mas eles estão ainda no mundo Eu, porém, vou para junto de ti Pai Santo Guarda-os em teu nome Que me encarregaste de fazer conhecer Afim de que sejam um como nós Enquanto eu estava com eles Eu os guardava em teu nome Que me incumbiste de fazer conhecido Conservei os que me deste E nenhum deles se perdeu Exceto o filho da perdição Para que se cumprisse a escritura Mas, agora, vou para junto de ti Dirijo-te esta oração Enquanto estou no mundo Para que eles tenham a plenitude Da minha alegria Dei-lhes a tua palavra Mas o mundo os odeia Porque eles não são do mundo Como também eu não sou do mundo Não peço que os tires do mundo Mas sim que os preserves do mal Eles não são do mundo Como também eu não sou do mundo Santifica-os pela verdade A tua palavra é a verdade Como tu me enviaste ao mundo Também eu os enviei ao mundo Santifico-me por eles Para que também eles Sejam santificados pela verdade Implora pela união De todos os que creem Não rogo somente por eles Mas também por aqueles Que por sua palavra Hão de crer em mim Para que todos sejam um Assim como tu, Pai Estás em mim E eu em ti Para que também eles Estejam em nós E o mundo creia Que tu me enviaste Dei-lhes a glória Que me deste Para que sejam um Como nós somos um Eu neles E tu em mim Para que sejam perfeitos Na unidade E o mundo reconheça Que me enviaste E os amaste Como amaste a mim Pai Quero que onde eu estou Estejam comigo Aqueles que me deste Para que vejam a minha glória Que me concedeste Porque me amaste Antes da criação do mundo Pai justo O mundo não te conheceu Mas eu te conheci E estes sabem Que tu me enviaste Manifestei-lhes o teu nome E ainda Hei de lhe o manifestar Para que o amor Com que me amaste Esteja neles E eu neles O mundo te conheceu Com que o amor Antes da criação do mundo O mundo te conheceu E o mundo te conheceu E é E E E E E E Amém.